A CIDADE NO BRASIL 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 GRASIL Entrevarei A CIDADE NO BRASIL Amante A CIDADE NO BRASIL SUCCOR F tamam Muito bem. Agora a escorpina e o goldar vão empatá-los até chegarem os mutantes. Porra, que delícia! E agora? Estamos cercados! Não por muito tempo! Transmorfar! Bastador! Pteldáctil! Tricera Topo! Tigre, dentes de sabre! Tiranossauri! E agora a mágica final! Oh, doxa, doxa, doxa! Alaba! Yomashadama! Shalom! Shalem! E o Teethers vem esmagar os Power Rangers! Oh, eu sou! Ai, eu sou! Ai, eu sou esse! Ai, que medo! Pteldáctil! A que é que é que? Ah! Cuidado! Cuidado! Precisamos do poder Megazord! Atenção, Rangers, Cristais do Poder! 2, 1, Poder! Vamos a isto! Atenção, Rangers, Cristais do Poder! Vamos apanhar um faioso! Ligar para a sequência Megazord! Início da sequência Megazord! Atenção! Megazord ativado! Poder Megazord! Temos de nos juntar, malta Juntem-se mais Sim, é isso mesmo Boa, Finster, eu fiz o monstro que está a ganhar Power Rangers, se continuarmos assim, vamos vencer É Rita, temos de estar à alerta Seus Power Idiotas, o Eutids não é nada comparado com o monstro que veio a seguir O terrível Local O que é aquilo? A Rita andou a aprender novos truques Preparem-se para enfrentar o vosso destino, Rangers Esperem até ver o que o sopro malvado do Locard dá aos meus monstros Zordon, responde Tommy, os Power Rangers estão em maus lençóis Vai ter já com eles ao parque Certo, vou já para lá Ei, Ernie, podes tomar conta deles? Sim, claro Bestial, fico-te a ver uma Ei, minuto, partem-se bem, ok? Oh, grande Locard Oh, nesse-me sopra para que o Eutids fique ainda mais terrível Oh, grande Locard Oh, nesse-me sopra para que o Eutids fique ainda mais terrível Oh, meu Deus 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 Boa, vem e o Tommy Muito bem, Rita. Agora vão experimentar o poder de Dragonzord. É isso mesmo, Tommy. Vamos apanhá-los. Apanha os ossidos. Vamos enviá-los para a ilha. É espuma tóxica. Aguentem! Vamos cair! Ai, 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 ai. A Rita enviou os Rangers para uma ilha horrível noutra dimensão. Temos de os ajudar, Zordon. Receio que isso esteja fora do meu alcance. Os Power Rangers vão defrontar o último desafio. Só uma coisa os pode salvar. O quê? O que é que os pode salvar? A confiança neles mesmos. Ai, 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 ai. Sejam fortes, meus amigos. O que aconteceu? Não sei. Deve ter sido um dos feitiços da Rita que nos trouxe até aqui. Estão todos bem? Parece que a viagem transdimensional nos deixou em pé. Em pé, não. O meu comunicador foi-se. E a moeda do poder também? A minha também. Oh, não! Mete medo. Não, isto não é um truque. E agora? Nem com os órdenes podemos falar. Agora acho que estamos por nossa conta. Vamos dar uma volta. É. E tentar descobrir onde é que estamos. Não estou a gostar nada deste sítio. Estranho. Parece que os arbustos têm olhos. Não estou a gostar nada deste sítio. 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 Não estou a gostar 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 deste sítio. No parque vi uma... Esqueça-me. O que é este barulho? Quero que seja muito... excelente. Eu sabia que viste alguma coisa. Pessoal, olhem! Senhor! Será que... será que nos pode ajudar? Sabe que a Rita... A Rita! Não se aproximem de mim! Aquela bruxa malvada enviou-vos! Os amigos dela não são meus amigos! Vocês não enganam o Guachmer! Estão a ouvir? Foi alguma coisa que eu disse? Perderam as vossas preciosas moedas! Em breve, vão perder muito mais! Olhem! Boa! Moedas Nápia! Encontramos um anão e logo a seguir uma ilha cheia de monstros! Eu pensei que tínhamos dado o cabo deles! Vão atacar! Estranho... Eles... desapareceram? Meus... Mas que espécie de lugar é este? É um sítio onde nada é verdadeiro, exceto o perigo! Bem-vindos à ilha da ilusão! Isto é demais! Eu não aguento isto! O que se passa, Zeque? O que se passa é aquela cobra! O que se passa? Não estou a ver! Não estou a ver! O cobra! Vai perder! Não está aí nada, Zeque! Zeque! Não há nenhuma cobra! Tira-te daqui! Tira-te daqui! A ver! Eu odeio cobras! Zeque! Não há nenhuma cobra! Tira-te daqui! Mantém-te lúcido, meu! Estás com alucinações! Eu acho é que a Rita nos está a tentar levar a acreditar nos nossos próprios medos! Não! Nós não podemos enfrentar uma coisa daquelas! O que é? O que é isto? Zeque! Estás a desaparecer! A Rita faz-te duvidar e medo ter! Em breve vais desaparecer! Ele quer dizer que a tua falta de confiança faz com que desapareças! Luta, Zeque! Não deixes que a Rita te apanhe! Estou a tentar! Não serve de nada, Power Rangers! Vocês não conseguem enfrentar os vossos próprios medos! Vão todos desaparecer! Para sempre! Ha, 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 ha... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL